A coletiva seletiva, a separação dos resíduos, ela é um pouco complexa. Então, o que a gente tem ensinado para a população, o que a gente tem ensinado para as pessoas, porta a porta, é que tem que separar o lixo seco do lixo molhado, o lixo orgânico do resíduo seco. Porque se fizer isso, todo esse resíduo que chegar em uma cooperativa de catador, chegar lá a gente vai saber exatamente o que fazer. Existem algumas particularidades, como o vidro, que algumas pessoas têm dúvida de como fazer. Precisa um copo que quebra, uma garrafa enrolar em uma folha de jornal. Isso ajuda muito para evitar acidentes com os catadores na cooperativa. As pessoas têm muita dúvida sobre o isopor, se o isopor é reciclável ou não. O isopor é um material reciclável e pode chegar na cooperativa, que a gente vai dar uma destinação correta. Então, assim, a gente não quer confundir muito a cabeça das pessoas, mas se as pessoas em casa separarem o lixo seco do lixo molhado, já vai estar ajudando muito o meio ambiente e principalmente as cooperativas de catadores. Nós geramos muito lixo e jogamos muito fora. Estamos pisando dinheiro, estamos jogando dinheiro fora, estamos atingindo o meio ambiente, entendeu? E a gente tem que repensar, a gente tem que pensar em fazer compras, encher de sacolas e não comprar muitas coisas. A gente compra muitas coisas banais. Então, a gente tem que reciclar, reutilizar, entendeu? E pensar no consumo exacerbado. Então, a gente tem que reciclar, entendeu? Bem, vamos lá.